Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa dica aqui, super mega buster, muito legal pra gente fazer quebra-cabeça. Às vezes a gente fica aí quebrando a cabeça, como fazer um quebra-cabeça. E agora eu vim trazer aqui de forma rápida e fácil pra ajudar nossos amigas das lasers e das routers. Beleza, pessoal? Então é aqui, é esse site aqui, vou deixar o link na descrição pra você, tá? Ele tem aqui vários programas gratuitos pra você baixar, ele tem produtos pra você pegar ideias, né? Ele já tem aqui alguns arquivos aqui na lista deles, tá vendo? Arquivos prontos que você pode estar baixando. Tem aqui do lado, ó, transporte, carros, instrumentos, caixões. Já tem alguns modelos aqui gratuitos. Ah, um detalhe, aqui nessa página aqui tá aparecendo alguns produtos à venda. Tá aqui, tá vendo, galera? Não vai aparecer pra vocês, mas esses produtos aqui são meus. Eles estão lá na loja de... aqui tem puxador de gaveta luminária. Tá lá na loja do Elo 7. Procura lá, procurar por pessoas ou lojas, uma coisa assim, digita lá CCR Artesanato, que você vai conseguir achar todos os meus produtos lá. Mas, deixando o Merchant de lado, voltando aqui ao conteúdo. Então, esse é o site, eu já pedi pra traduzir, ele é o site russo. E aí, você vai vir aqui, ó, gerador de quebra-cabeça. E aí, a gente vai abrir a página. Como que ele funciona? Tem aqui o tamanho do laço. O tamanho do laço, eu tenho que mostrar aqui pra vocês verem, que eu não vou saber explicar. Mas, é aquela partinha redonda, mais fininha e mais gordinha. Mas, aí, vocês podem ir mudando. Aquela partezinha redonda do laço, que vai encaixar, você pode pôr ela mais fina ou mais gordinha. Mas, aí, você que decide. Eu vou deixar 20% mesmo. Opções de linha. Essas opções de linha, se você mexer aqui... Vamos ver se vocês conseguem ver aqui embaixo, se já tem alguma coisa. Não tem. Então, eu vou gerar alguma coisa aqui. Vamos pôr aqui 10 por 10, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. O que que é essas linhas aqui, que eles... Que fala, né? Essas oscilações de linha. Aqui, ó. Você tá vendo aqui que elas estão meio tortinhas, aqui, ó. Tortinhas. Eu vou deixar em zero, ó. Observa bem como tá aqui. Eu vou deixar em zero. Pra vocês entenderem aqui o que eu tô falando, tá? Clicar aqui fora, viu? Ele ficou mais retinho, ó. Mais certinho. Então, você pode mudar, né? Deixar ele aí. Quanto maior a porcentagem, ó. Mais torto, ele vai ficando, tá vendo? E aí, é com vocês. Então, eu vou deixar zero mesmo, que eu acho mais bonitinho. Esse comprimento e largura, pra você somar, sabe? A quantidade de peças que vai dar. Ele é na... Uma conta de múltiplos, né? Então, se eu colocar aqui dez, essa dez por dez, seria a quantidade de peças. Então, ele vai dar dez vezes dez, cem peças. Se eu deixar aqui dez e aqui dez, ele vai dar um quebra-cabeça de cem peças. Se eu colocar aqui cinco por cinco, cinco vezes cinco, ele vai dar um quebra-cabeça de vinte e cinco peças, independente do tamanho. Então, eu vou deixar aqui dez mesmo. Dez. E aí, aqui, o comprimento em milímetros. Eu vou deixar trezentos por trezentos milímetros também. Você pode deixar maior, pode deixar maior. Aqui está o nosso arquivo. Então, a gente vai vir aqui, baixar em formato SVG. Vou baixar aqui em qualquer lugar. Vou baixar aqui na área de trabalho mesmo, só para vocês estarem aí acompanhando, né? Agora, eu vou vir aqui no meu Corel Draw. Deixa eu ver qual vai abrir mais rápido esse aqui. Aqui eu estou abrindo Corel Laser, mas esse Corel Laser é um plugin da minha máquina laser, tá, gente? Mas você pode abrir no Corel Draw, normalmente, como Corel 7, 8, 9. É um arquivo SVG, então, qualquer extensão do Corel Draw, ele vai abrir para você, né? Você vai conseguir aí estar visualizando, né? Vamos aguardar aqui abrir a nossa peça. Que aí vocês vão ver o quebra-cabeça lá já. Montadinho com a quantidade de peças que vocês quiserem usar. Aí, pronto, ele está abrindo aqui. Esse Corel Laser que eu abri é só esse plugin aqui, gente, tá? Mas é o Corel Draw. É só um plugin que eu utilizo aqui na máquina laser, beleza? Então, nós vamos lá abrir o nosso arquivo. A gente acabou de gerar. Cadê ele? Aqui. Pronto, está aqui o nosso quebra-cabeça. Aí, eu vou ensinar agora um truquezinho bem legal, que isso vai ajudar bastante vocês. Tanto no corte a laser, quanto na sua CNC. Que é você separar essas linhas aqui, que ele vai fazer um corte muito mais rápido. Então, você vai fazer o quê? Você vai selecionar todo o arquivo. Vai vir aqui nessa ferramenta, ó. Separar. Beleza? E o que que a gente tem aqui agora? Ele separou o arquivo, ó, por linha. Tá vendo, ó? Então, quando você for cortar aí na sua máquina, você seleciona as linhas. Você quer as linhas horizontais? Seleciona as linhas horizontais. Vai lá no seu... Na sua máquina e manda cortar. Quer as linhas verticais? Tá vendo, ó? Isso aqui é meu programa da laser. Tá vendo, ó? Selecionou todas as linhas verticais. Oi, horizontal, perdão. E aí, ao contrário. Se eu quiser as linhas horizontais, mesma coisa. E depois o quadrado pra fazer o acabamento. Beleza? Aí, você fala, Cris, mas eu tenho um dinossauro aqui. Vamos juntar tudo de novo. Agrupar, né? Ctrl G. Aí, você fala, poxa, eu queria fazer um quebra-cabeça de dinossauro. Aqui, eu não tenho pronta de imediato, né? Mas, você pode baixar um arquivo aí no formato, na internet. Mas, nós vamos usar aqui a ferramenta do Corel mesmo. Então, eu tô vindo aqui em Formas. Vou escolher aqui o coração. E vou colocar um coração aqui dentro. E aí, o que que você vai fazer agora? Você vai selecionar com a ferramenta Seleção. Você vai selecionar todo o arquivo. Vai vir aqui em Interseção. Cria um objeto a partir da área. Tá vendo aqui, ó? Interseção. Vai clicar nele, ele vai gerar um novo arquivo. Se eu puxar, vai vir só as linhas. Mas, eu não quero só as linhas. Eu quero o coração junto. Eu seleciono o coração. E as linhas tudo junto. Tá aqui, pronto, meu coração. Formado. E aí, gente, partindo desse princípio que a gente criou aqui o nosso quebra-cabeça. Você pode gerar agora qualquer arquivo pra cortar aí na sua máquina. Uma dica que eu dou pra vocês, tá? Quando acontecer de cair assim, ó. Vocês estão vendo? Vai ficar... Na hora que mandar a sua máquina cortar, ele vai ficar esse pedacinho aqui de nada. Então, o que que você pode fazer? Você pode ajustar. Pra diminuir aqui, vir na ferramenta forma. Você pode dar uma ajustadinha pra você... Separar, aumentar, soldar, né? Que é o que eu indico. Então, você pode vir aqui, ó. Nessa ferramenta forma. E mexer. Vou fazer de qualquer jeito aqui, mas é só pra vocês entenderem aqui o que eu tô falando. Não é isso, tá, gente? Vocês vão fazer aí bonitinho, aí. Eu tô só dando uma dica aqui pra vocês. Pra vocês conseguirem deixar aí um arquivo só. Pra quem não sabe, mexer com a ferramenta de forma. Tem vários aí na internet, aí. Isso aqui é só um exemplo, só pra você entender, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, eu deixei aqui, ó. Uma peça só. Tá vendo? Pra na hora que ela cortar, ela vai cortar essa aqui junto. Não vai ficar separada igual tava, tá vendo? Aqui, ó. Escorro essa partezinha aqui embaixo, ó. O que que seria legal? Você pegar essa peça aqui, ó. Aqui. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pinta... Ah, é que eu abri. Mas o que você pode fazer? Você pega essa parte daqui e essa aqui solda. Faz uma peça só. Tá certo, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Agora você consegue aí fazer os seus quebra-cabeça incríveis. No formato que você quiser. De coração, de lua. Vamos fazer mais um aqui. Quer ver? Vamos abrir aqui. Deixa eu ver que formato tem mais aqui. Mas isso aí você pode pegar da internet, tá, pessoal? Tem aqui, ó. Um de gota. Mesma coisa. Só sei lá. Seleciona tudo. Clica aqui em interseção. Clica na linha de fora. Na linha de dentro. E pronto. Temos aqui mais um quebra-cabeça aí no formato de gotas. Certo, Galena? Espero ter dado essa dica aí. Aproveitem bastante. Acho que agora vocês vão resolver o problema aí de quebra-cabeça de vocês, né? Que é...